Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera vamos continuar nossa campanha aqui E a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar isso em estado Ah, Wacky, você poderia concentrar o desenvolvimento? Poderia, mas aqui não acho que vale a pena, tá? Por isso que a gente não vai concentrar Em particular, transformar isso em core é uma boa ideia Isso aqui vai me dar um bom trade power aqui Isso vai me ajudar bastante com uma grana E outra coisa que nós vamos fazer é aumentar a capacidade Cara, Gainey Combat Ability não seria ruim Mas eu quero um chip trade power mais 33% Pra gente ter um trade power ainda maior nessa região Provavelmente isso vai nos habilitar aqui uma bela grana 3.47, vamos ver quanto vai subir Nada? É isso? 4.32, uau, subiu muito Por quê, galera? Simplesmente vale a pena porque a gente tá investindo aqui em navios de comércio, tá? O que que tá rolando? Você tá treinando, perfeito Tirar você, você, junta aí Todo mundo continua treinando, perfeito, ok? Galera, estou verificando aqui uma possibilidade Da gente declarar guerra em Florenza, tá? Seria maravilhoso declarar guerra em Florenza Agora, Veneza viria Pela aliança, ou seja Ele não iria chamar Os amiguinhos deles, isso aqui é uma boa pedida Eu não consigo declarar em Siena exatamente Porque se eu declarar em Siena, Veneza viria Pela coalizão Isso aqui me gera problemas Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho Eu consigo Pegar isso aqui? Na real não Tem mais mercenários disponíveis? Na real tem Tem esse de 2 do catos mensais aqui 1.51 1.51 é melhor, hein? 1.51 ou 2? 1.64 O que tem mais manpower que esse? O que tem 7k de exército? Cara, eu vou com esse de 7k Eu vou diminuir aqui um pouquinho A quantidade de regimentos que eu tenho Ok Eu vou declarar guerra nesses caras, galera E vou tentar lidar com eles Por conta própria Por que eu tenho que fazer isso, galera? Eu realmente preciso diminuir A quantidade Eu preciso diminuir aqui urgentemente A quantidade De De possíveis candidatos A coalizão aqui, tá, galera? Então essa guerra aqui Eu tenho que declarar ela Não dá pra segurar Isso é a grande verdade Declara aí Vocês venham Pera aí Você Que forte que tá segurando? Esse aqui? Oh, crap Isso aqui é um forte bem ruim de se segurar Consigo vir pra cá? Consigo Vamos pra lá, então Peguei alguns navios ali Que não estavam nos planos Eu não quero tomar esse monte De atrito Ops Não quero tomar esse monte de atrito aqui Você vai Cadê o cara com o líder? Você vai O resto fica Na verdade Alguém mais tem que ir Senão esse cara vai me atacar Você vai Pronto Cadê os caras de Florenza, né? Os caras estão descendo Não tem problema nenhum Cadê os caras de Florenza? Ah, tá lá em cima Uai O que você tá fazendo aí em cima Tá, isso é bom E é ruim, né? A Venezuela decidiu descer Como essa síndia aqui não 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 me dá Muita coisa Eu quero vir pra cá Na real Ou fico aqui Ok, galera Deixa eu arrumar isso aqui Perfeito Vocês fechem aqui E Você Dá a taxa nisso aqui Perfeito Você vem pra cá Thank you very much Deixa eu tentar tirar a Veneza Aqui da brincadeira Seria legal que os meus vassalos Também me ajudassem aqui De alguma forma Não me parece que é O Que eles estão fazendo Ah Você Deixa eu tirar Não você Deixa eu tirar Dois regimentos aqui Deixa eu desativar isso aqui Vem pra cá Thank you very much Você faz isso Shift com Solidente Por enquanto tá tranquilo Deixa eu fazer uma síndia Aqui rapidinho Ok Ok, ok, ok Lado bom é que Florenza Não tá vindo tentar me ajudar Tá tentando fazer uma síndia Lá em cima Por algum motivo E tá preso lá pra sempre Polônia Colisão tá ok 118 123 Tá bom Deixa eu melhorar Quanto que tá meus favores com você 17 Ok Deixa eu melhorar minha relação com você Só por garantia Na real não Na real não Antes Eu preciso melhorar minha relação com o Aperos Porque eu preciso começar a anexá-lo também Então Aperos Improve Relations Pronto Mais lugar pra você fazer Core Ah, esses dois lugares aqui Eventualmente Nós vamos soltar Os Bizantinos ali, galera Por enquanto não dá Você tem 10 galinhões de combate aqui Que me Dá um certo problema Eu acho que isso aqui Não é o suficiente pra ganhar contra esse cara Esse cara tem Um 133 Eu tenho um 4 Um 3 Sinceramente não sei o que é melhor Cara, vamos fazer Summon Diet Se por enquanto não, né Se pelo menos Nápoles Aparentemente não tem mais Força Naval É isso? Me parece que é isso Deixa eu vir pegar esses caras Pra tentar atrair esses caras Pra fora Vamos ver se isso vai acontecer Não atraí ninguém Vamos consertar isso aqui Beleza Tem uma Força Naval Gigantesca ali, né Galera Gigantesca essa Força Naval Você tá vindo pra onde? Isso aqui são 10 galinhões de combate Cara, são um monte de navios Contra isso aqui, né Será que vai rolar? Eu não sei, galera Sinceramente não sei Vamos tentar Vamos testar Melhor dizendo Ele correu, né Isso é bom Certo? Vamos ver os fucking rolls Por enquanto roll igual Tá bom A gente rolou bem melhor agora Não vejo a gente perdendo Essa batalha aqui não, galera Teria que muita coisa ruim Acontecer, né Ele tá vindo? Não Esse batalha aqui é crucial pra gente Roleu um zero Que não é bom Tô começando a perder navios Eles correram Correram com todos os navios Que não é legal Vamos tentar Vamos bloquear Essa parte aqui deles Enquanto esses caras aqui Melhoram Enquanto isso A gente tá fazendo aquela singe ali Tranquilo Eles tão fazendo essa zoeira aqui embaixo Essa zoeira aqui nem interessa muito Nápoles foi dar um jeito Naqueles navios lá Interessante Então Nápoles saiu da casinha agora Como que esses caras passaram pra cá Eu não sei, né Porque tipo Tem um forte aqui no meio Eles tão com acesso com alguém? Com o Ragusa Ok Tirou o bloqueio ali O que significa que você vai demorar mais Sempre pra fazer essa singe Bem interessante Posso pegar mais alguma coisa Vamos pegar o War Reparations Talvez Sinceramente não tem mais nada aqui Que me interessa War Reparations It is Vamos ativar o War Reparations Simplesmente War Taxes Perdão, galera Simplesmente porque sim Porque a gente pode Então um pouquinho Velocidade Agora basicamente É a corrida de singe Os caras não se movimentaram ainda Tá de boa Mais um tique Mais uma reforma passada Pelo Império Ok Vamos lá, guys Mais um tique, por favor Tá, peraí A França tá fazendo alguma coisa Isso aqui caiu, né Vamos vir aqui pra capital 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 é Não, capital era aqui, né Ok Vamos vir aqui Fazer essa singe Isso aqui não me ajuda muito Pra ser muito sincero Mais uma missão cancelada Ok Não tem problema Não Ah, a Nápoles tá apanhando muito ali, galera Eu não me importo Perdendo um do catinho aqui só Tá Um de estabilidade Menos reformed desire Talvez sim Talvez a gente queira isso Cara, aí o tax Income Mais 5 É puxado, hein Uau É muito puxado Deixa eu ver como é que tá o reformed desire Aqui Tá, a gente quer o reformed desire É Tá bom Nós queremos o reformed desire Perfeito Continuar bloqueando aqueles navios ali Importante pra gente Enquanto essa singe aqui não cai A gente já fez essa singe aqui Perfeito Vocês podem vir pra cá Ah, não Vocês não podem vir pra cá Vocês tem que vir pra cá Chegando lá Vamos tirar esses caras daqui Ok Perfeito É isso mesmo Milão provavelmente entra na guerra Não, França entra na guerra Não preciso deles, né Eu já gastei grana aqui Contratando Tranqueiras Então realmente não precisa Isso aqui tá correto Tá, né Ok Tá correto Não tem diferença nenhuma ali Mas tem um cara com muita singe ali Então isso é bom Só vamos, galera Na real Na real Talvez vale a pena fazer isso aqui sim Isso aqui Será que vale a pena eu segurar? Na verdade eu acho que também vale Porque eu tô ganhando Trade power aqui, certo? Tá, esses caras tão brincando ali Você tá tentando derrubar aquela singe ali Tá tranquilo Eu derrubar essa singe aqui Indo pra sua capital Pra mim tá mais do que bem Como você tirou esse monte de barco aqui? Hum Se eu for pra lá Você tira esses caras E vai me batalhar comigo Com um monte de navios, né Deixa eu fazer isso Devolução em prestígio ou inovativeness e perder prestígio Inovativeness, por favor Essa singe aqui acabou Tá, então agora eu realmente preciso dos meus Pera, cadê? Cadê o exército que tava aqui? Cadê ele? O fato de eu não tá vendo ele Me preocupa Vamos fazer essa batalha aqui De novo Para que eu quebre navios deles agora Agora Chegou um monte de navios meus Bloqueei isso aqui, beleza Agora a gente vai vir pra cá Pra ir pra capital deles Interessante Você, por favor Venha pra cá Tira esse ataque E vocês venham pra cá Assim que possível Calma, guys Calma, calma, calma E isso aqui já era A capital de Veneza Certo? Ok, thank you Lembrando, galera Que isso aqui é uma guerra Só pra gente Pegar uma grana E pegar coisas desse tipo Não é uma guerra que vai Nos ajudar aqui infinitamente A desenvolver ou coisas desse tipo É só uma guerra pra resetar Paz, basicamente Status quo aqui que eu tô vendo Todos vocês Tira isso aqui e vem pra cá Esse é um forte nível 2, né Você, por favor, tira esse ataque Fica aqui Pronto, ok Eu preciso do general General, venha pra cá Pronto Ótimo Tique mensal Dá tempo de chegar Dá Cheguei Deixa o que tiver Que deixar aí Vamos bloquear de novo Pronto Perfeito Quase tirando Veneza da guerra O exército de Veneza Sumiu, né Provavelmente ele tá subindo Aqui a passos largos Pra tentar pegar Esses soldados aqui Provavelmente, né Mas primeiro ele tem que fazer Seed aqui Então Estamos protegidos De certa forma Deixa eu vir pra cá Na real Veneza nesse momento Tá passando mal Mais do que Nápoles aqui Ok, ok Pegaram isso aqui Tranquilex Deixa eu só olhar uma coisa Isso aqui vai ser importante Como é que tá Lá em Éperos Tranquilo A gente ainda tem um tempo Milão tem um Caos Belli comigo Tá em mim Caos Belli E eu tenho nele Galera nem que sou alguém Aqui que não deveria Parece que eu não vi Quem era Mas tudo bem Ok A capital tá pra cair Aqui né galera A capital tá pra cair Vamos derrubar a capital Ficar bem de olho Pra ver os soldados De Veneza Lembrando que eu estou Bem acima do meu limite Aqui, tá De exércitos E assim que a gente Anexar Dalmatia Vai ficar pior ainda A situação Tá Isso aqui é uma batalha Vamos tentar Derrubar todo mundo Aqui Ver se a gente vai conseguir Quebrar tudo Essa batalha aqui é interessante Pra gente Então deixei Ok, o cara correu Vou ir pra cá Beleza É o seguinte Passo com você O que você acha Esperar o tique mensal Beleza Vai ficar de volta Vamos ver o que a gente consegue fazer Você vem pra cá Mangais Você fica Eu resetei um negócio Não, não resetei Ufa Ufa, ufa Não fiz bobagem Mas não tanto Vamos ver isso Ok Todos os navios De Veneza Estão aqui agora Tá, mas Eu acho que eu posso Travar essa batalha Aqui Eu acho Beleza É o seguinte Que tal Você me dar grana Aliás Melhor Ok, galera Nós teremos que esperar Um forte cair Esses caras Eles dominaram Um forte aqui Tem esse outro forte Aqui pra eles dominarem Então a gente tá tranquilo Esperar isso aí acontecer Esse forte aqui Já já vai cair Então a gente tá tranquilo Tem essa batalha aqui Que eu mandei travar E eu tinha esquecido dela E aí Deixa eu Deixa eu colocar Esses caras aqui Devia ter colocado Mas tudo bem Pra gente fazer o tique Mensal Aqui De reparo Perfeito Isso aqui tá caindo 7% Beleza Não vai conseguir Conquistar tantas coisas Aqui enquanto isso Castela tá fazendo zoeira E aí Castela How you doing Eventualmente Eu vou fazer zoeira Com você também Ou não Pra enquanto Na polícia Criou os negócios Lá? Não, né Na polícia Não tá criando nada Meu Deus do céu Na polícia Tá morrendo Na polícia Se entrega lá logo Vai Os caras já Te espancaram Já Chega Trust and favors Por algum motivo Isso aqui não tá andando mais Por quê? Exatamente Deveria tá andando Não sei exatamente por quê Tudo bem Florenza já quer se entregar Daqui a pouco Florenza Pera aí Deixa eu fazer Pazes Separadas aqui Isso é melhor Já caiu forte? Não A gente vai perder a corrida Minus 21 Perigoso, hein 49 Quanto tempo a gente tá demorando? 40 dias de sede E aí? Opa Mais uma techzinha Cavalry Combat Ability Não me favorecem em nada Vou ser muito sincero Ok Pegamos com sucesso Vamos lá Veneza What? Ainda não? Uau O que que falta seu? Essas tranqueiras Aqui embaixo Tá, vamos esperar mais um tique Talvez agora Não ainda Uau Pronto Isso aqui é o suficiente Galera O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um miliante Pra ganhar um pouco De Power Project O Power Project tá em 27 A gente precisa um pouquinho De Power Project Ok? Seria ideal Os 30 pontos aqui Vai fazer muita diferença pra gente E eu estou pegando aqui também O War Reparations E grana E basicamente é isso que a gente quer Nada mais Do que isso Eu poderia Por exemplo Pilhar a capital? Poderia Poderia Vale a pena? Não acho que vale a pena Porque a gente tá exatamente Tentando torrar um pouquinho De Agressiv Expansion Ok Então isso aqui tá ótimo Vai obrigar a Veneza A fazer alguma dívida aí E tudo mais Então isso aqui tá ótimo Perfeito? Feito com sucesso Tranquilo E agora galera Vê um ponto chave Porque agora ficou Florenza pra trás Florenza não pode exigir nada Tô com 100% de War Score Em cima deles Ok? Eu posso Justificar a guerra aqui Em Siena Que também é importante pra gente Vamos lá E agora eu posso Simplesmente Pegar a grana War Reparations Transertive Power E isso aqui Tá mais do que ótimo Certo? Pillage Capital Seria Como eu disse Meio inútil Então deixa isso aí Pra lá Terminar a aliança Seria interessante Talvez Mas End Rivaly É um pouquinho melhor Pra gente farmar Prestígio Então Isso aqui Tá ótimo Não vejo Nada muito melhor Do que isso Pronto Thank you very much Pronto Ok Graninha Vamos vir pra cá Que o próximo ataque Vai ser em você Ué Você não é aliado Do cara É mais? Bolongna Vem junto com você Ok Você e você Fica aí E Talvez Você E o restante Vem pra cá Pronto Uma coisa assim Bastante dinheiro Muito dinheiro Essa revolta aqui Me preocupa Não Não me preocupa Tá de boa Adoraria terminar Naquela anexação Seria ótimo Tech Administrativa Vamos lá Kurt House Nós habilitamos Interessante O que é isso aqui? Estrar Strafed Social Embracement Aquilo ali Não nos interessa muito Agora o que nos interessa De fato É a nossa nova tecnologia A gente tem que focar Aqui agora Esse cara é nível 1 Só 2 com reputação diplomática Isso aqui tá tranquilo Tô um pouquinho Acima do limite Preciso recuperar Menpower Tenho regimentos aqui Venho Vamos pegar um pouquinho Aqui fora Ok Só pra gente Não ficar tão negativo Aqui Pra mim Está ótimo Deixa Nós construímos Uma Kurt House Talvez Quero uma Aqui Ah Thank you Very much Marketplace Nessas regiões Eu não acho Que vale Tanto a pena Assim Esse ponto aqui É um bom ponto Pra marketplace Até Tá bom Talvez ali Vale a pena Isso aqui Não interessa 250 aqui em Ravena Então vamos lá E por enquanto Tá tranquilo Por enquanto é isso Workshops Nada Enquanto isso Nossos amiguinhos Estão indo Muito bem Obrigado Vocês deixam Os navios de transporte Pra lá E por que vocês não Por que eu não consigo Proteger o comércio Com vocês Pera que a gente já vê isso Aí Você por favor Protect trade Em Veneza E esses outros Por favor venham pra cá O que que tá rolando Problemas com relação Em relação Em relação aos Autodurps Autodurps Tô nem aí Ah pera aí 10 de armaturedition Por 40 ducatos Talvez isso valha a pena Cara 10 de armaturedition Por 40 ducatos Vale muito a pena Pega aí Tá bom Eu pago Tô perdendo Um por ano Tá bom 10 anos Pra queimar Aquilo ali Que eu paguei Meio que Muito vale a pena Galera Deu pra colocar Hum Interessante Não quero fazer Trade Company Ali não O que eu quero mesmo É terminar de anexar Esse vassalo Isso seria Maravilhoso Tô fazendo Clean aqui Né Eu preciso fazer Clean Cara Saluso What the fuck Seria interessante Seria interessante Eu fazer Clean Em Você Pera A França É seu aliado Agora What the fuck Isso é ruim Saluso Hello there Seu aliado Da Suíça Suíça tá aqui em cima Tá Essa região aqui Não me interessa Muito Então dá de paz Que você vai pra 94 Com você Vai até 96 Tá bom Tem que tomar cuidado Aqui Eu poderia declarar guerra Aqui pra tomar Esses territórios Mas meio que Não vale muito A pena Hum O local de eu tomar Territórios Agora É de fato Nessa região E vamos começar A construir Nossa spy network Com castela Eu acho Ah não galera Na verdade Eu tenho que Não Esquece isso aqui Na verdade Eu tenho que começar A anexar Épros Call to arms Contra Milão Contra Milão Sério Porra meu Ah Salvamos Ah não Milão Tá do meu lado Ufa Não Então Menos mal Sossegado Sussa Sussa What the fuck Eu quero melhorar A relação Não consigo Um spy network Isso aqui Tá subindo Espero que esteja Está Perfeito Ok Eu quero Improve relations Por favor Calma guys Prov relations Não é tão difícil Assim Pronto Prov relations Favores 23 Poloniense Me odeia ainda Ainda me odeia Tomara que eventualmente Não odeie mais O cara realmente Me odeia Tá aqui um cara Que odeia Galera Pense num cara Que odeia Tá ali Olha a quantidade De exército Que a alça Tá movendo A alça Tá bem Open É bem Forte Do derp Você tá com Quais ideias Quantity Quantity Ideas Ok Humanity Ideas De trade Você Administrative Diplomatic Administrativo Ok Nós estamos com Quality Ideas Innovativeness Tá bom Cara Eu não vou mover Muitos Soldados Pra ir lá Fazer aquilo lá Não Meus vassalos Se eles quiserem Eles façam O que eles tem que fazer Eu tô de boa É que eu tô aqui De limite Tranquilo Ah Esse 6k De regimentos Ali me permite Por exemplo A destruir Isso aqui Ficar com esse cara De 5k E com esse cara De 7 Poderia destruir Isso aqui Os 6 regimentos Que eu vou herdar Ali galera E dar um mate Pena que eu Vou anexar Isso aqui Eu não vou conseguir Liberar os bizantinos Já por causa Dessa guerra estúpida Mas tudo bem Let's go Como é que vai Meu querido Humanistic Ideas Deficient Ideas Moral of Arms Deficient Pior que esse cara É bom Bom vassalo Mas eu realmente Precisava anexar alguém Mais 2 tiques Mensais E nós anexaremos Nossos amiguinhos Como é que tá? Posso melhorar a relação Ou não? Sei lá Eu não sei qual que é pior Aqui na real Ok Que rolou O que é? O que? Uau Isso é enorme Meu amigo Aí o cara se liberta mesmo 25 de menopower Gosto Meu amigo A França Fez o movimento dela Tá Anexamos nosso amiguinho Fiquei acima do limite Bem acima Posso fazer isso aqui De estado Vamos primeiro Concentrar o desenvolvimento Talvez Esse deve Não me ajuda muito Então vamos concentrar sim Tem mais algum lugar? Aqui em cima Aqui em cima Eu não quero concentrar Deixa aí Do jeito que tá Vamos só fazer estado E por enquanto tá tranquilo Perfeito Isso provavelmente aumenta Um pouquinho meu force limit Não aumenta Então Esse exército aqui Eu quero jogar ele fora Algum regimento Que eu não estou vendo Onde está Eu vou chegar lá primeiro? Provavelmente não Não Deixa eu vir pra ali Fazer aquelas cílias ali Talvez isso atisse A sua vontade Deixa eu trocar esse cara Perfeito Let's go guys Salve meu querido Meu querido jumbíssimo Opa Great power Yes Já? Foi rápido Foi bom Na verdade Eu Não li o evento Eu acho que é um daqueles eventos Que eu deveria ter lido Sinceramente Acho que era um dos eventos Que eu deveria ter lido Galera Ok Ok Vamos fazer essas seiges Novo general Disponível Treine tropas Por enquanto não Essa seige aqui Em teoria é nossa Vamos lá guys Ok Em teoria Aquelas seizes ali É nossa E nós estamos com uma bela participação Então isso está ok Preciso rolar outro general Mas eu não quero gastar pontos militares agora Pontos militares São meio que necessários Aqui pra gente Tá Galera Eu vou encerrar esse episódio Eu vou encerrar Mais que eu perguntei vocês comigo No próximo episódio A gente termina essa guerra Por enquanto estou aguardando Estou dando uma segurada aqui Pra coalizão dar uma diminuída E a gente conseguir continuar expandindo Provavelmente nossa próxima guerra aqui É contra a Siena mesmo E talvez Eu de fato Anexe Siena Que está com Bons territórios Os territórios de Florenza Definitivamente são melhores Pera O que está rolando Quem está te atacando Siena Só falar em general né Quem está te atacando Atacando Florenza Na conquista sienesa Tá bom Ok Então de fato Eu tenho que declarar guerra nesse cara Liberar Florenza Da Martírio dele aqui E é isso Mas pra ele ter vocês comigo Um abraço no ar E até mais Tchau Tchau